Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje tenho aqui o módulo S-Saint Pro 58. Um módulo Diversity para óculos FPV. Hoje vou mostrar aqui como fazer a modificação para permitir que seja visualizado o SD nos óculos. Para além do firmware original que permite a instalação de outros, vamos lá fazer a modificação. Música 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 Música